Hoje a gente comemora, ou pelo menos era para comemorar, o Dia Internacional da Infernalha, o Dia do Inferno. Mas a gente vê que não há um dia para comemorar, que para protestar. Nós temos no Brasil 11 mil profissionais de enfermagem contaminada. Mais de 100 novos que já foram retirados e internacionais. Aqui no Estado a gente tem uma média de 100 profissionais afastados. E o que a gente entende é que a maioria desses profissionais que estão afastados, eles não trabalham diretamente com Covid. Porque aqueles que trabalham com Covid estão protegidos com os EPIs adequados. E os que não estão, estão se contaminando. Esses números mostram justamente isso. E é o que está acontecendo. Quem não trabalha com Covid não tem direito a EPI de qualidade e em quantidade suficiente. Aqui no HU a gente tem EPI de qualidade, mas eles não despeçam a quantidade suficiente para a gente poder trabalhar seguro. Esse é o nosso receio, esse é o nosso medo. A gente está aqui com medo de morrer. Como é que a gente vai trabalhar? Cuidando de pessoas se a gestão não cuida da gente como pessoa também. Como é que é trabalhar com esse medo? É terrível, é desesperador, porque você também tem família. Você tem que cuidar da família dos outros e da sua. Então está difícil. Ela fala justamente sobre a quantidade de EPIs que estão sendo dispensados. Nós estamos precisando de mais EPIs. Ninguém aqui está dizendo que faltou não, mas está faltando quantitativo de EPIs. Nós precisamos dos 40% de insalubridade, que é o que manda a lei. Diz que você tem que ter contato direto e permanente. Nós estamos tendo direto e permanente o contato com os pacientes que são suspeitos de Covid e às vezes até positivados. Nós ingressamos ao Ministério Público, o sindicato, e estamos esperando resposta. Por conta também do cruzamento dos pacientes. Os pacientes estão sendo admitidos e estão indo para os postos. Os postos não são, não é a área Covid. A área Covid, ela é única no posto 1. Aí sobe para o posto 3 e para o posto 4. Os profissionais e os outros pacientes podem estar correndo risco de estar sendo contaminados. Como já aconteceu com colegas. Nós temos colegas contaminados. E quem nos garante que não foi aqui. Então, nós precisamos hoje que a gestão, entramos em contato com Brasília, entramos em contato com a gestão. A gestão diz que está tudo sob controle. Só que o profissional, o profissional não está se sentindo seguro para vir trabalhar. E nós precisamos que a gestão se sensibilize e que nos dê uma resposta realmente plausível para a gente continuar trabalhando e salvando vidas. Porque precisamos salvar nossa vida para poder salvá-la do outro também. Tem 20 pessoas. Aqueles profissionais têm 20 anos. Eu mando um profissional para passar 12 horas para a minha família. Você precisa... Dá medo mesmo, menina. Tem 10 horas, ideal. Tem 10 horas, um mês. O paciente livra e é gastado. Porque eles querem saber se a entrada já é fofinha. Eles disparamentaram, tomar banho e almoçar na compra. Cada disparamentação é outro risco. Já é outro problema. Porque eles tinham garantido, assim que abriram a unidade, garantiram que iria ter... É, eu, que eu estou a usar o mesmo tipo de água. Porque eles viram mais mermin. Então, vamos... Porque ele tem o mesmo tipo de água. Isso é a metrapa. Porque eles viram mais mermin. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Obrigado.